Oi, Celso! Oi! Vamos cantar? Vamos! Que tal sobre o Sistema Solar? Legal, hein? Interessante! Papai, o que é o Sol? Será que é um cometa? Filha, o Sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Papai, o que é o Sol? Será que é um cometa? Filha, o Sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Oito planetas fazem parte Mercúrio, Vênus, Terra e Marte Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mas o Plutão é planeta não Mas o Plutão é um planeta não Papai, o que é o Sol? Será que é um cometa? Filha, o Sol é uma estrela Em volta gira nosso planeta Oito planetas fazem parte Mercúrio, Vênus, Terra e Marte Júpiter, Saturno, Urano e Netuno Mas e o Plutão? É um planeta não Mas e o Plutão? É um planeta não Mas e o Plutão? É um planeta não Ah, bom Ah, bom Tchau Tchau Tchau